Música Tá valendo Tá valendo, tá valendo Ô Pico é Gaspar Música Música A busca do burro não são nem um braço A busca do burro não faz barulho e não compra atividade A busca do burro não intenção, abraço, gostei, rápido, paz Meu filho pode ver ou a dor e a presente fez a vida Que não convence, que termina o espaço A frição do sol, o espaço mais exigou O amor que não dá um cabo, que não dá um braço A frição do sol, o espaço mais O amor que não dá um cabo, que não dá um braço Yo, happy time, don't! Take care of! Take care of! Put your eggs! Provo o smash! Tapa olho! Tapa olho também. Seus, vocês, podem me adotar à nossa ficuldade Est웠 notar com Deus a bounds de работать Ou me lhe bellevissora de dizer que na cidade Provo! Provo! N 효 ! Tudo bem... Tostar com seu carregal! Boa noite. 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 Boa noite.